Olá! Começa agora o Videra News, onde você fica por dentro dos acontecimentos. Como prometido, hoje nós vamos anunciar o avassalador, o estrovejante, o subjetivamente vídeo vencedor. Depois de uma semana de uma disputa voto a voto, campanhas nas redes sociais, tentativas de suborno, contratação de uma equipe de marketing, apenas um, o vídeo foi o vencedor. E com vocês... É o que, diretor? Passar os avisos. Os avisos? Ah, tá. Ok. Fiquem com os avisos. Dentro de instantes, voltaremos para anunciar o vídeo vencedor. Quarta, dia 11, acontecerá o culto de ação de graças da família. Esse culto é para todos os casais da igreja, casados e noivos. Terá um momento especial com louvor, testemunho, palavra e muito romantismo. Dia 11, às 20 horas, aqui na Videira. Eu fui para São Paulo, estudei no CAM, que é uma escola de áudio de âmbito nacional, e pude buscar conhecimento, entender toda a parte de captação de áudio, desde o microfone, entender uma mesa de som, periféricos na qual você utiliza para poder chegar a uma qualidade de som que hoje nós podemos encontrar na igreja. Eu pude prestar serviço para shows como Ivete Sangalo, como Cláudia Leite, Zezé de Camargo Luciano. Eu também fiz muito espetáculo em teatro. Pude trabalhar no Circo de Soler, em São Paulo. E hoje eu estou de volta à Fortaleza, trabalhando na Videira. E agora a Escola Videira de Música abriu um curso de áudio profissional, na qual eu, Diego Holanda, estarei ministrando esse curso. Para todos aqueles que tiverem interesse de servir na igreja, na parte de som, terem capacidade para desenvolver suas habilidades na igreja. O workshop com o professor Diego Holanda será no dia 14 de julho. Maiores informações na Escola Videira de Música, pelo telefone 3878-0117. E na quinta, dia 12, acontecerá o primeiro seminário Videira Jobs, com o tema As 5 competências que as empresas mais valorizam, com a palestrante Madalena Meideiros. O seminário acontecerá às 19h30, aqui na Videira. E a inscrição é 1 kg de alimento não perecível, que será doado ao Instituto Vida Videira. Maiores informações com Larissa Peixe, pelo telefone 888-2202 ou pelo e-mail larissapeixe.gmail.com Nesse domingo, no pátio da igreja, nos curtos de 16, 18 e 20 horas, teremos o Café Amistad Mais. Se você é solteiro, acima de 40 anos, viúvo ou é casado, mas o seu cônjuge não frequenta a Videira, você está convidado a visitar o nosso café. Esse é o momento ideal para você se envolver em um grupo de crescimento. Nesse domingo, no Pátio da Igreja. Eu sou Haroldo Gerissati, estou na VEC 3 meses, e a VEC tem feito grande diferença na minha vida. Hoje eu posso dizer que eu fiz uma boa escolha, eu escolhi a VEC. Eu faço a específica pastoral, eu fiz a escolha certa. Eu sou Juliana, faço a VEC, minha área específica é comunicação. Eu aprendi sobre fotografias, cinema, criação, e isso tem feito uma grande diferença na minha vida. Meu nome é Melka, eu faço a VEC, e a minha específica é louvor, e isso tem mudado a minha vida. As matrículas para 2012.2 da VEC já estão abertas. A VEC, Academia Videira de Excelência Cristã, tem o objetivo de capacitar líderes com excelência nas áreas teológica, pessoal e específica. Maiores informações pelo telefone 3878-0100. Garanta a sua vaga para o próximo semestre. Na livraria você encontra os CDs e DVDs das pregações da Conferência Videira e das pregações do Pastor Costa Neto. Lá você também encontra livros, filmes, blusas e muito mais. Passe na livraria nos intervalos dos curtos e confira. Eu sei que vocês estão muito ansiosos para saber qual foi o vídeo vencedor. Então agora, que rufem os tambores! Que soem os clarins! Que as vacas murjam! E as galinhas cocorejem! É cocoreje mesmo, né? Com vocês... Foi o que houve, diretor? Tivemos um probleminha na transmissão do Homem de Verdade. Então vamos continuar com o Videira News. Está chegando a hora. O Amistad Camp começa na próxima sexta. Se você é jovem e tem acima de 25 anos, não pode ficar de fora. As inscrições se encerram neste domingo. Passe hoje mesmo no nosso balcão de informações e garanta a sua vaga. Nesse mês de férias, o A13 Júnior, A13 School e A13 Universitários estarão juntos. É o A13 United. Porque junto é melhor. Pronto no sábado, dia 15, às 19h. Convide os seus amigos para o A13 United e fique ligado no A13 pelo Twitter, arroba A13 Videira. Permanecemos no amor de Cristo quando mostramos amor aos outros. Porque eu amo a minha igreja, eu me relaciono. Até a semana. Agora sim chegou a hora. Prepare-se. São cenas fortes. Jamais vistas em lugar algum. Não repita isso na sua casa. Ele, que conquistou o carisma do público com 30% de votos a mais com relação ao segundo lugar. Vários acessos na nossa página. Ele, que na sua opinião, fez o vídeo mais louco, mais engraçado, mais criativo. Ele, que conquistou o Brasil diretamente de Salvador. O vídeo vencedor. Com vocês, Toltão da Bahia! Toltão da Bahia! Ó pastor, então me leva, me leva que minha bênção me espera. Ó pastor, então me leva, 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 para o acampamento do homem de verdade. Eu vou para o acampamento do homem de verdade. Amém! Nós gostaríamos de agradecer a você que participou enviando o seu vídeo. Gostaríamos também de agradecer a toda a igreja que participou votando. Gostaríamos de agradecer aos homens de verdade que acreditaram nessa proposta para divulgar o ministério. Com certeza o nosso objetivo foi alcançado. Vidas foram tocadas através dessa brincadeira porque tiveram acesso ao nosso site e a conhecer um pouco mais de nossa igreja. Muito obrigado! Descrevam-se no Acampamento dos Homens de Verdade. Fique agora com Toltão da Bahia. Boa semana! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu vou para o acampamento do homem de verdade! Amém!